Pessoal a gente vai dar uma volta aqui com o nosso amigo índio sabrosão, índio gostosão e a gente vai mostrar aqui uma parte do aeroporto, a gente vai dar uma volta aí pessoal no tuk tuk, para você que está, que quer conhecer Leticia aqui na Colômbia na fronteira você pode conhecer a nossa amiga aí, fala aí meu amigo, fala aí Isso, então como está toda a paisanada, tudo bom? De contrário, estamos em Parques de los Louros, Parques de los Pehuesos vamos a conhecer o Aeropuerto Internacional Freo Bastejo quem quer ir em bus, vamos melhor no tuk tuk, que lindo essa razão vamos para a fronteira, vamos Então é isso aí pessoal, vamos conhecer aqui, uma parte aqui, vou com o nosso amigo que vai dar uma volta aqui pela cidade aqui de Leticia o melhor aqui da fronteira É isso aí pessoal Aqui é a pracinha como estava agora filmando aqui é o Parque Santander ele é da cidade Leticia aqui ainda tem uns ônibus aqui as pessoas levam os turistas, levam os turistas aqui pessoal, aqui tem muita gente, tem brasileiros, tem colombianos então a gente vai tirar foto Então meu amigo, como é viver em Leticia? É isso aí, por aqui é sabroso, tranquilo e se mais se conhecem, vem o Sarosu é isso aí, nos pegamos as rumbiadas por aí é isso aí, com Leticia a la comara, né? Sim, sim É normal, tem uns buracos aí pessoal tem uns buracos aqui na cidade, mas espero que fique melhor logo mesmo Então pessoal, se você quer conhecer aqui, ó nosso amigo aqui, Digital Influencer conhecido aqui, que tem um tuk-tuk te leva para conhecer o Brasil aí na parte da comara na fronteira, Mariguassu você quer conhecer, ó a gente vai deixar o contato aí na na descrição do vídeo então é isso aí pessoal a gente vai dando uma volta aqui pela cidade que estamos em direção ao aeroporto então na companhia do nosso amigo aí Índio Sabrosão aqui da tríplice fronteira Vamos ver se sai uma carreira por aqui no aeroporto Recogemos uns turistas por aí para cobrar pelo menos uns 10 dólares não se assultem não se assultem pessoal, aqui é bom que roda todo tipo de dinheiro roda dólar, sold pesos, reales e aqui você pode pagar com tudo pessoal isso, se necessita um condutor elegido também, já sabe que lindo essa razão é isso não me emborracho se quer conhecer a cidade já sabe de onde buscar e aqui nessa parte estamos chegando na fronteira com uma idade na praia tem uma propaganda aqui da Coca-Cola pessoal tem só um eco mas um normal esse aqui é o batalhão aqui é o batalhão pessoal Capilla de la Fé Capilla de la Fé esse aqui é o batalhão de selva número 50 aqui pessoal aqui é outro outro batalhão aqui de pantalhão de selva colombiana fica aqui na estrada do aeroporto tem uma pessoa aí já de sentinela fazendo a segurança e olha só o pessoal informa ali ó que bonito né cara que pede ó olha lá a gente está eu preciso para por esse tipo de perfeito juramento de bandeira estamos chegando aí na no aeroporto e aeroporto de Leticia aqui na Colônia pessoal vale a pena conhecer uma cidade muito bacana muito bonita melhor encontro Melhor encontro assim, nada planeado. Assim é bom, assim que... Abrocha-se seus cinturones porque vêm mais bonitos. E aí pessoal, melhor forma de você conhecer a cidade. Cidade de Tukituque. E aí está todo o colega. Os amigos aí que também trabalham com Tukituque. Recorre a gente aqui que vem do aeropuerto. Aqui são os guardas de trânsito que... Um saludo por aqui a gente de trânsito. Para que não nos pare. Pessoal, deixa nós passar direto. Olha aí pessoal, tem dois aviões. Da Avianca e da Latam. Esse aqui é o aeroporto de Letícia. Um lugar bem bacana para vocês que querem correr. É isso. Se queres trotar, pode venir, né? É isso. Esse aqui é o aeroporto de... O centro de Letícia. Aqui faz voo internacional, né? Nacional e internacional. E nossos amigos taxistas aí também é amarelo. Mas quando chega a Letícia, o melhor é tomar em Tukituque. Que lindo essa razão. É. Pessoal, se quer conhecer... Se vem aqui para cá de... De barco. Se você vem para Tabatinga aí de... De avião. Não deixa de chamar o índio Sabrosão aí. Para você conhecer a... As ruas. As caixas da Letícia. E aqui pessoal, que bonito é... Aeroporto. Ali é a polícia de imigração. Esse é o batalhão de treinamento, né? Aqui já é o batalhão de treinamento aqui da... Da força militar. Do exército colombiano. E aqui a gente está dando a volta. A gente vai passar bem na frente. A gente vai mostrar mais alguns detalhes para vocês. Aqui é a entrada e a saída aqui do aeroporto. Salida. Aqui são as pessoas que querem viajar para outra cidade aqui de... De Colômbia. Para toda parte de Colômbia. Se você quer viajar. Saludamos, né? Invitamos a todas as... Seja, todos os paisanos de toda parte de Colômbia. De Brasil e de Peru, né? Quando chegam por aqui a Letícia, Amazonas. Já lo sabem. Aí estamos tranquilos, seguros. É, sim. O pessoal do YouTube, do Facebook, esse vídeo vai para lá. Estou aqui tomando aqui o... A gente tem que valorizar a nossa cultura. Tanto a mulher brasileira, a mulher peruana. A mulher peruana. A mulher peruana. E a colombiana são mulheres bonitas. São mulheres bonitas. São mulheres bonitas. Sim. Eu tenho... Sim. A gente vai pegar uma carga aqui, pessoal. Aqui no... Estamos aqui no... Na parte... Terminal de carga. Terminal de carga aqui. A gente veio pegar uma encomenda. É. Chegamos. Chegamos. Esse aqui é a parte aqui de onde você pega as encomendas. É. Pessoal, a gente vem caminhando. A gente não filmou aquela parte. A gente deu uma caminhada até ali na frente. Aqui... Aqui tem uma área depois do aeroporto. Tem uma área aqui, tem uns guardas de trânsito. Eles que cuidam aqui da cidade. Entendeu? Eles ficam... Eles ficam aqui pedindo para as pessoas andar sem... Não andar sem capacete. Então, eles trabalham aqui no trânsito aqui da Colômbia. E você que vem para cá, é bom você estar tudo certinho, regularizado. Porque a gente quer uma cidade bem segura. Aqui tem uma área aqui deles que eles fazem a fiscalização. Depois do aeroporto. Aqui é uma área bem bacana, pessoal. Bom dia. Eu estou aqui com o nosso amigo Indy Sabrosão. Está caminhando aqui pela estrada do aeroporto. Isso paisano já sabe, não? Isso. Se vier por aqui... Primeira vez por aqui em Leticia Amazonas. Se quiser pegar sua volta na moto. Não se esqueça de andar com sua capacete. Com seu casco, não. Com seus papéis reglamentários. Se não... O amigo, o de Azulito. Ele vai parar, não. Assim que... Já o sabe, meu amigo. Vamos seguir conhecendo Leticia Amazonas, pois. Estamos aqui caminhando. A gente queria mostrar um pouco para vocês. Aqui que a gente passou agora. Para o Tuk Tuk. Todos os amigos aí que trabalham com o Tuk Tuk. Aqui é nosso amigo Indy Sabrosão. Brasil! Brasil! Aqui são os amigos que trabalham com o Tuk Tuk. Com o Tuk Tuk. Toda semana. E de Sabrosão. E de gostosão. Aqui no português. Liga a Leticia de qualquer parte do Brasil, Perú e Colômbia. Não se esqueça de chamar o Tuk Tuk de linda e sabrosão. Gua-chapea-me, pois. Aqui é o Tuk Tuk do nosso amigo. Muito sabrosão. A gente desceu ali só para mostrar o trabalho ali do agente de trânsito. E a gente vai continuar aqui, filmando. Então é isso aí pessoal. A gente vai continuar fazendo mais vídeos. A gente vai postar mais vídeos. A gente vai mostrar agora as partes de Leticia. Estão aqui com o nosso ícone aqui. O Indy Sabrosão. Aqui pela fronteira aqui de Leticia, Brasil e Peru. O Casa Colômbia. Então é isso aí pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo aí. Conhecendo um pouco do aeroporto. Aqui da capital. Da Amazônia colombiana. Então é isso aí pessoal. Estamos voltando de novo aqui. Está tendo um desfile aqui do exército colombiano. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Estão fazendo a proteção aí do batalhão. É isso aí pessoal. É isso aí pessoal. É muito bacana aí. Olha aí pessoal. Já está ali de prontidão. Qualquer situação aí atentado. O pessoal já está no jeito aí para proteger o batalhão. É isso aí pessoal. 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 Estamos aqui conhecendo a cidade de Leticia. Amazônia. Colômbia. E é uma cidade pequena. Porém. Pois. Porém. É boa para viver. É. É boa para viver. É isso. É muito tranquilo. É uma cidade segura. É bonita também. É bonita. Tem muita policia aqui na cidade. Tantas mulheres bonitas em Leticia, Tabatinga também. E lá de Santa Rosa lá. É isso aí pessoal. É isso aí pessoal. Estamos aqui mostrando tudo aqui. As ruas aqui de centro de Leticia. Esse hospital aqui é o hospital Rafael né. O hospital público. Aqui da cidade. A gente passou para essa outra parte pessoal. Estamos voltando. Estava no aeroporto. É isso aí povo. Estão vendendo Chantaduro. Chantaduro? Ah sim. Copunha. Buriti. Olha aí pessoal. Tem tucumã. Buriti. Bom dia. Buenos dias. Bom dia. É isso. Como estás? É isso. Para quem é um dos melhores aguajes? Olha aí pessoal. Se você quer comprar aí ó. Tem muita coisa bonita aí ó. Muita coisa boa. Mas o nosso vídeo vai ficar bem. Porque nenhuma pessoa faz isso. Ninguém faz isso aqui. É isso. É isso aí. A gente está almoçando, só salem na noite, parece murciélagos. Tá vendo, pessoal? Parece um morcego, pessoal, só sai de noite aqui no centro de Letícia. Aqui tem muita discoteca, tem muitos bares bacanas. É isso aí, pessoal, estamos voltando aqui para a pracinha de Letícia. A gente está filmando essa parte aqui, no caso, é o Parque Santander. Obrigada, também, de selva número 26 por aqui. Estamos seguros. Pessoal, a gente está aqui na parte aqui do Porto. Estamos dando uma volta aqui. A gente vai deixar uma encomenda com o nosso amigo aqui, que trabalha com tuk-tuk, que trabalha com tuk-tuk. Então, aqui é uma parte turística aqui da cidade. Olha, tem muita coisa bonita, muita verdura. Tem muita coisa bacana aqui, pessoal. Tem muita coisa bacana aqui. 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 Tem açaíta, banana, plátano, maçana, né? Tem banana, maçana. Tem papaya, tem limão. Tem muitas coisas boas, cupuaçu. Essa aqui é uma área comercial aqui do centro de Letícia, no Porto. Aqui você encontra tudo, pessoal. Tem loja com preço mais barato. Tem réplica boa aqui também de sapatos, que é sapato original, que vem de Bogotá. Aqui tem muita coisa bacana. A gente tá dando uma volta com o nosso amigo. Então, vamos fazer um vídeo aqui pro Face. Ele parece que ele fez. E... Aqui é muito bonito, pessoal. Muito bacana aí pra você conhecer. A gente vai parar aqui, a gente vai deixar a nossa recomenda. Sim. Opa! A cá, a minha prima trabalha já. A minha prima é Seyar, distribuidora. Como se chama? Ah, Yara, minha prima. Ah, sim? E Sebastião, que é seu esposo. Sim. São meus primos, os dois. Isso. Aqui estão as casas de cambio. Sim. Ao lado do bancário, pessoal. Por aqui, le recomendo. Le recomendo por aqui o remate, também. E punta de fábrica. Por aqui estamos apoiando também os comerciantes. Aqui também tem um preço bom, pessoal. Está recomendando aí. Tem roupa colombiana aí. Tem roupa colombiana aí. Tem sapatos, tem roupa. Tem muita coisa bacana aí. Se você conhecer. Sim, sim. O seu amigo foi falar com o cliente. Essa aqui é uma parte comercial aqui também. Eu já mostrei para vocês em outro vídeo. E a gente está dando uma volta aqui com o índio sabrosão. Tem uma página, tem um canal no YouTube. E ali, pessoal, ali embaixo é o porto aqui da cidade. E aqui é muito bacana para conhecer. Muito legal, pessoal. A Líbida, a gente fez um vídeo ali onde fica os centros comerciais. E aqui é muito bacana, pessoal. Tem muita roupa. Tem muita coisa bacana. Aqui é muito legal, pessoal. Tem essa loja aqui também, a La Casa de Arremata. Que são fabricantes colombianos, de roupas colombianas. Aqui, pessoal, tem muita coisa bacana. Tem sapatos, tem jeans, tem brusa. Tem muita coisa legal aqui. Buenos dias. Aqui, essa é uma loja de câmbio. Você quer trocar dinheiro. Você tem real. Você tem peso. Você pode trocar aqui. O peso, você está trocando mais ou menos... 100 reais. É 73 mil pesos. E o câmbio é assim, pessoal. Se você tem dinheiro, é melhor. A melhor coisa é você trocar. Porque sai mais barato para você comprar. Porque, às vezes, os comerciantes não têm troca. E aqui, ó. Vou mostrar de novo para essas outras lojas. Vou pegar mais próximo aqui para mostrar para vocês. Tem essa loja aqui de... Tem uma mochila. Tem uma roupa. Aqui, outra parte também entra ali. Tem muita coisa bacana aqui. Aqui tem outra loja de câmbio. Aqui se vende por materiais eletrônicos. Tem muita coisa bacana aqui, pessoal. Nessa parte aqui também, ó. Tem rede. São materiais para pesca. Tem panela. Tem colchão. Tem muita coisa legal aqui, ó. Tem ventiladores. Tem uma botas. Então, é isso aí, pessoal. Aqui tem... Tem de tudo. Tem de tudo que você imaginar. Aqui tem uma loja de... De... Como eu posso dizer? Essa loja de pesca, né? De material de pesca. Aqui tem muita coisa bacana também. Vou mostrar um pouco aqui para vocês. A gente tá dando uma volta com o nosso amigo. Um índio sabrosão. Que da tríplice fronteira. Aqui também ao lado. Aqui também tem uma... Uma lojinha de salgado. De... Muitas coisas aqui. A gente vai voltar com o nosso amigo ali. Que fez a entrega do material. Muita sabrosão. Então, seu amigo. Isso mesmo. Deixem a carguinha. Deixem a carguinha. Deixem a carguinha. Tá. Vamos seguir recorriendo, então, com o meu amigo. Por aqui. Já foi a entrega. A gente vai voltar aqui para uma parte. Isso. Bora. Bora, pessoal. Vamos dar uma volta. Eu não tenho mais bateria. Vamos voltar para... Para onde? Para... 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 Para onde? Para... Para onde vai agora? Não, já. Já? Ou vamos de um primo? Eu... Eu vou ficar na carreira 8. Ah, isso. Vamos lá. Sim. Então, pessoal. Vamos... Voltando aqui. Estou sem bateria. Mas... Sim. Mas aqui, ó. Essa parte aqui, ó. Três fronteiras. Três fronteiras aí, pessoal. Brasil, Colômbia e Peru. A gente está voltando aqui para... Para a casa da minha família. Vou carregar o aparelho aqui para... Filmar novamente. Pois é, pessoal. Isso aqui é muito bacana. A cidade de Letícia. Esse aqui é o Hotel Anaconda. Hotel Anaconda aí que você quer se hospedar. E quanto vale na... Na diária? Por aí que... 250. 250 mil pesos. Em torno de... 300 reales, né? Sim, sim. Lá em Itabatinga tem o... Tem o... Tem o... Hotel... Cristo Rei, né? 230 reais. 270 reais também. São até as... Mais... Mais ou menos aqui, mais bacana aqui na cidade. Essa aqui é a Cádia 7. Isso, a Cádia 7. Isso, a Cádia 7. A gente vai ter que voltar aqui para a gente fazer mais vídeos, mais fotos. Mas... Espero que tenham gostado aí do... Gostando do conteúdo que estamos fazendo. É isso aí, pessoal. Vamos seguir. E a gente vai estar postando mais vídeos. Espero que vocês tenham gostado aí do... Do nosso vídeo. A segunda parte aqui de dar uma volta aqui com o nosso amigo Indio Sabrosão pela cidade. A gente vai continuar andando por aqui. Não pode deixar de dar like aí para ajudar o nosso canal, a nossa página. É isso aí. A gente vai continuando. A gente vai conhecer a cidade. A gente vai viajar para outra cidade. E é assim. Temos que aproveitar e conhecer. Respeitar a cultura. Respeitar a diferença de raça. O idioma. É isso aí, pessoal. Vamos lá. Espero que tenham gostado. Estamos entrando aqui na carreira oito aqui. Aqui na carreira oitava. Então é isso aí, pessoal. Estamos chegando aqui. Estamos chegando na loja da frente aqui do meu tio. Meu tio tem uma loja que aluga motos. Estamos chegando aqui. Aqui tem um salão de corte de cabelo. E meu primo tem uma fábrica aqui. Então é isso aí, meu amigo. Muito obrigado. É isso aí. Prazer. Um abraço aí para todo mundo de Colômbia. Um abraço para o Brasil também. Para os peruanos de Peru, não? Do Peru. É isso aí. A gente vai continuar fazendo o vídeo. Quer dizer alguma coisa para o brasileiro? Claro. Isso aí. Vamos compartilhando cada um dos rincones, não? Os bonitos lugares e rincones da nossa selva amazônica. Do Alto Solimão, não? A selva peruana amazônica. E da colômbia, não? Aí estamos. Espero todo o seu apoio para que siga, não? Sim. E seguir mostrando e poder viajar até por aí, não? É. Sim, sim. Por aí vamos estar, pois, fazendo o melhor, pois. Compartindo os bonitos lugares. Tu lembra você, meu amigo? É isso aí, meu amigo. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado por tudo. Por aqui com o famoso da Frustina. Ruben Cardoso, você já sabe, não? É isso aí, pessoal. Vamos lá. Deixa o like. Valeu. Tchau, tchau.